3 horas e 34 minutos, gente, um delegado que eu conheço muito bem da Polícia Civil foi exonerado após denúncias de assédio sexual. Quem tem as informações é Tayhane Barros, mas desde já eu quero ouvir também o doutor ACM. Eu sei que ele já se pronunciou, amanhã está marcado aí, né, a informação que amanhã ele vai também falar mais sobre este caso. Doutor ACM, eu conheço o senhor há muito tempo, se possível entra em contato conosco, a gente faz uma chamada de vídeo para tentar explicar, na verdade, o que está acontecendo. Tayhane Barros, boa noite, é contigo. Exatamente, viu Murilo, uma excelente noite para você e a todos que nos assistem. O delegado Antônio Carlos Magalhães Santos, conhecido, como você disse, como o ACM, ele está sendo acusado de assédio sexual às colegas de farda. Segundo as denúncias dessas servidoras, ele fazia piadas ousadas, realizava convites para passeios de lancha e também realizava toques corporais. Ele disse que já foi ouvido pela Corregedoria da Polícia Civil, ele nega todas as acusações e que vai apresentar a versão dele sobre os fatos. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes dessa informação, viu Murilo? É isso aí, Tayhane, muito obrigado desde já, mais uma vez, pedindo aí, caso o senhor queira se pronunciar, que eu conheço muito bem, não só o delegado, todas as suas equipes. Trabalhamos lá quantas vezes na 12ª, ele estava lotado agora na 28ª, que é ali no Nordeste da Maralina. Enfim, doutor, se o senhor quiser se pronunciar sobre o caso, e claro, ouvindo todos os lados, como reza a tradição aqui na TV Aratu. Transcrição e Legendas Pedro Negri